O SBT e Mauricéia estarão ligados no seu Natal pra deixar a sua ceia muito mais gostosa. São mais de 60 kits de produtos Mauricéia pra você fazer a festa com a sua família. Pra participar é muito simples, gente. Nós vamos dar agora a primeira pista. Vamos abrir o telefone 3015 3708 pra você fazer a sua ligação e participar. Então olha só, a primeira pista de hoje é faz cerimônia. Se acertar, ganhou. Então você pensa aí na programação da TV Tambaú, do SBT e pensa nessa dica aí. Faz cerimônia. 3015 3708 é o telefone pra você participar. E se acertar, leva pra casa o kit da Mauricéia. Já tem gente na linha. Boa tarde com quem eu falo. Boa tarde, com o José do Cleide. Rosa e Cleide, é isso? Você fala de onde, Rosa e Cleide? Rosa e Cleide. Rosa e Cleide, então. Você fala de onde? Do Varadouro. Do Varadouro. Me diz o seguinte, você sabe a resposta pra essa charada? Tá aí a dica. Faz cerimônia. É cola. É cola. Eu não entendi, Rosa e Cleide. Repete pra mim. Não é, Rosa e Cleide. Mas olha, você que tá em casa, você pode tentar, hein? O telefone 3015 3708. Tá aberto. Já tem gente na linha aí? A gente vai colocar mais uma pessoa pra participar. E aí, se não acertar, no próximo bloco, a gente tenta mais uma vez, trazendo uma segunda dica. Então, o telefone é 3015 3708. Já tem outra pessoa na linha. Mariana, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde. Qual o seu nome? De onde você fala? Mariana, de qual bairro? É Adriana. Adriana, de qual bairro? Valentina. Adriana do Valentina. Adriana, tá aí a dica. Faz cerimônia. Fábrica de casamentos. Fábrica de casamentos. E aí, diretor? Não foi dessa vez, Adriana. Olha, no próximo bloco, gente, nós vamos trazer mais uma dica. Vai ficar mais fácil pra você acertar. Combinado assim? Já deixa aí o número anotado. 3015 3708. E no próximo bloco, a gente faz de novo a brincadeira. Bora agora pra mais um intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta mostrando como é que tá a Black Friday aqui na Paraíba. Olha só.